Já chega, já chega, eu não aguento mais, não vou ao meu caminho porque eu não aguento mais Isso foi um grande erro, eu aguentei o dia inteiro, mas não, não me envergonho de dizer que me cansei Já chega, e eu falo muito sério, já chega, e eu peço não insistar, já chega, sei que posso desistir Já chega, eu não quero consentir, por mim é hora de parar, quem não tem não vai ter nada a reclamar Não me engano, não me engano, não me engano, não me engano, me engano, me engano Tuxa, pra onde você vai? Mas sua atitude é toda, vai decepcionar o rei Ah, vai mesmo eu sei, vai, vai, eu aguento mais Desisto, eu já não aguento mais, desisto, já cansei de me explicar Já chega, já chega, e vou para a festa agora, já chega, eu juro nunca mais entrar numa filha no fim